MUTANTE TÁ NA ÁREA INSPIRAÇÃO PROS MULLEQUÉM QUE PORRE É ISSO? CARALHO MANO CARALHO CARALHO MANE QUE ISSO BROTHER BAGUNÇA UM CARA? UMA ESTÁTUA RAPASIADA VAI DA MERDA VAI PASSAR CORRENDO MEU DEUS DO CÉU DESTRUIDA CARALHO AY CARALHO COMO EU COAB USO AQUI? AH TÁ PÔ NÃO SE ESQUESÇA DE DEIXAR O LIKE SE VOCÊ TIER GOSTANDO SE NÃO TIER GOSTANDO CARALHO MANE MEIA VEM AGORA QUE O BAGULHO VAI COMEÇAR SÉRIO AH NÃO TEM COMO ABRIR AQUI NÃO? PARECE QUE VOCÊ ENTROU NO CASTELO Onde HABITA O BAMBA CARALHO É FES GAMES OH ROCKET OLHA RESOLUÇÃO QUE EU TÔ JOGANDO O QUE QUE EU FAÇO O BAGULHO TÁ NO ÚLTIMO VOLUME NA CABEÇA CARALHO ROCKET GAMES RESOLUÇÃO FUN OPA OPA ACHEI UM AQUI UÉ? NÓS TÁ COM UM AQUI AINTE SÓ TEM QUE SE PREOCUPAR EM QUEIMAR ELE QUEIMAR O ELE SÓ ISSO AINDA BEM ACHEI OUTO ALI CARA TEM DOIS UM DO LADO DO OUTRO AQUI TOP SÓ QUE EU TEM QUE CARA O OUTRO AQUI ACHAMO O OUTRO RAPASEADO AINTE TEM QUE ACHAR O LUGAR E GRAVAR NÓS TEM QUE GRAVAR O LUGAR Onde QUEIMA O ZUEI NÓS TEM QUE GRAVAR ISSO AONDE QUEIMA O ZUEI ACHEI MAIS OUTRO AQUI PÔ, ACHEI UM MONTE DE WAI ACHEI UM MONTE DE WAI MAIS LUGAR PARA QUEIMAR MESMO NADA OUTRO WAI CARACA MÓ QUE ISSO MÓ OLHA O CABEÇÃO GRANDE GOSTOSO MANO, QUANDO FICA A CILÊNCIA SEU UNA PORRA MANO, OLHA ISSO ISSO A NOVIDADE PODE SER POR AQUI AÊ PORRA, ACHAMO? IH CARALHO É A HORA DO SHOW MEUS MUTANTES AGORA AY TEM QUE SE PREOCUPAR COM ELE AH É FÁCIL Onde a gente vê brilhoso assim Entendi mano, entendi Mano, a maioria tá tudo lá em baixo Tá ligado Tio Suga A maioria tá tudo lá em baixo Então a gente tem que se preocupar Ai caralho Achei outro MEC Aqui rapaziada, é fácil É só voltar pro mesmo caminho né cara Ai caraca, faz comigo não véi Você é aluno queima do coração Viadinho Moleque, eu já tô perdido e foda-se Eu já tô perdido nesse caraca Não tem como véi, não tem como Vai dar Eu vou arrancar sua cabeça Eu vou arrancar sua cabeça Que foda-se mano Eu vou arrancar sua cabeça O irmão Aqui rapaziada, se liga Trava não moleque Ai caralho Corre diabo negro Corre ai ai Ah mano, ai 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 quem matou a rosquinha quando tu vem perder porra Se for musculoso eu vou até aliviar o porro Vem, vem Vem bodybuilder, vem Só vem mesmo Só não deixa eu pegar o seu pendurado na arma O resto tá tudo certo Ação Mais um véi Vem mostrão Pode vir menor Pode vir menor Pode vir menor Pode vir menor Caralho e foda-se Ai 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 Ele tá aqui, ele tá aqui, ele tá aqui Ele tá por aqui É treze mesmo o caralho A gente vai ter que, ó Se liga Ai caralho Filho de uma mãe Raparoga Portanto sacanagem Não Ooooooo Novinha Eu quero te ver contente Caralho Que isso menor What the hell Nigga Ai ele aqui Grande Caralho Só bora mano Da nada Fazer abdominal na casa do caralho Porra Bora mostrão Uuuu Retardado Que treze caralho Porra Cara tipo assim mano Esse barulho dele é infernal mano Esse barulho dos diabos assim É Resumindo, agora a gente se perdeu Essa porra do caralho Bora fodeu Cara eu acho que a gente fez o bagulho errado A gente tem que ir pro outro lado Meu irmão E foco Ah não é aqui mesmo Eu acho Aí, o papi é brabo filho O papi é brabo Você pegou o bagulho Ai caralho Para com essa porra Aquele bagulho Irrével 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 Merchini Sei lá Foda-se Tá bom Blá 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 Ah mano é muito easy brother Vou voltar agora Aqui ó É só você refazer o caminho Cara ó ó Se liga Aqui ó Aí ó Aí ó Só escutira Pô Aqui ó ó ó ó ó ó ó Aí vem aqui direto E vira aqui ó Ah galerinha Ah Ah Jogo easy mano Pelo amor de deus Já gravei todos os bagulho mano Ah bom Já gravei tudo filho Aqui tem Vai da merda Vai da merda Vai da merda Olha lá Caralho ó o homem ali mano Ó o homem ali Ó o homem ali Bora monstrão Ihihihihi Caralho Borel Caralho Borel Aí 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 Tu vai ficar puto Vai tomar no seu cu Que deselegante Caraca mano Eu sou o O Tihra brother Eu sou o Tihra Vamos ver até onde eu vou conseguir Ai Cabecinha Ai que delícia Bora Vai pegar vai Ih cara Ih cara Ih cara Ó Ó Se liga rapaziada Ai Caralho Já avisei que ia derrubar Eu to procurando um maluco Eu não to achando não Bora pô Derruba aqui pô Tu não vai derrubar? Derruba aqui pô Bora pô Baby baby do Brillebe Lady Ah não menor Cara jogo mó easy mano Pelo amor de deus mano Caralho Ai caralho fudeu Bora amor Caralho Vai dar Vai nas porra Sai de casa tu vim para casa Não vai dar não Não vai dar não Não vai dar não Não vai dar não Caralho ис Foda-se Ih cara Olha o monstro atrás Olha o monstro Ai caralho Ai caralho Ai caralho Ai caralho Arён Bora bebele Tu quer fazer alguma... Diversão Ah, eu jogo muito, filho Já gravei tudo, filho Aqui é o Zumaque, porra Pelo amor de Deus Isso que é o jogo difícil de vocês? Isso que é o jogo difícil? Isso aí que é o jogo difícil? 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 Ah, não, mano Easy 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 game, foda-se Easy game Se eu pegar pendurado na árvore, vou derrubar Bravo Vai vir, vai Ó, eu abaixo pra você Vai vir por trás, vai vir por trás Vai, bebezão Vai Ih, caraca Bora, monstrão Ele aqui, fiado Vai tomando um burro preto Brinks Vem Olê Ai, caralho Ele tá correndo, fiado Ele tá correndo, ele tá correndo Ele tá correndo, fiado Ele tá correndo agora, rapaziada Sai, diabo devil Ai Ai, me pegou Filha da puta Não vai dar É isso aí, rapaziada Se gostou E se você que chegou novo no canal Gosta desse tipo de conteúdo Se inscreve no canal É nóis, mano Toma junto aí, paci E aí E aí